As previsões dos Simpsons para 2002, aí sim, tu já assistiu esse vídeo? Provavelmente, né? 2002? 2022, isso. Ah, tá. Eu ainda não assisti, cara, vou assistir agora. Vamos lá. Eu vou assistir esse vídeo aqui porque esse vídeo aqui deu muita viu pro Fabio, acho que deve dar pra nós também. Vamos lá. Beleza. Os Simpsons se tornaram companheiros de longa data de milhões de famílias espalhadas pelo mundo. Com mais de 30 temporadas e inúmeras polêmicas, a animação também ficou marcada por algumas previsões que fez em seus episódios. Uma delas, por exemplo, previu a derrota do Brasil frente à Alemanha na Copa de 2014, além da lesão que aconteceria com o Neymar. Outras um pouco mais difíceis teriam previsto até mesmo a pandemia em que vivemos. Mas existem previsões que os Simpsons fizeram no futuro que ainda não se concretizaram. Será que tipo assim, eles não fazem a previsão e depois eles mesmos cometem a maldade? Porque, por exemplo, o Simpsons é da Fox e a Fox é da Disney. A Disney basicamente é a maior indústria de entretenimento do mundo todo. Eles basicamente mandam no mundo. Então a Disney pode cometer as maldades contra o mundo e mostrar nos Simpsons o que vai acontecer pra galera se preparar. E como a galera não se prepara, eles falam que não vai acontecer isso aqui mesmo. No vídeo de hoje, te mostraremos previsões que ainda... Eu odeio a Disney, mano. Não, pior que eu tenho... Tá ligado que eu tenho medo de falar isso em vídeo, cara? Porque eles são tão filha da puta com copyright, cara, que só de eu falar Disney eles podem me banir. Vão acontecer. Nossa, vou censurar a palavra Disney. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é o Bruno Fabio. Esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like. Pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre... O Simpsons, um filme do cinema. E qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje, Digo Blackson? Eu quero 32.560 likes. 32.560 likes, eu acho que bate. Já tô sabendo as falas do Digo Blackson. Faz sempre que a gente já usa aquele... Aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. É. Esse quadrinho aí existe, cara. Desde que eu conheço o Fabio, eu conheço esse quadro aí, cara. Conheci o Fabio em 2016. Eu entrei no quarto dele, tinha esse quadro. Ele começou, o canal tinha esse quadro. Eu lembro até uma vez que a gente começou a gravar. Ele começou a gravar, ele começou a fazer vídeo pro YouTube, né? Aí o Kotaku falou, pô, por que tu não faz também, né, mano? Aí eu comecei a fazer e eu usava o mesmo cenário que o Fabio. Aí como eu tinha um pouquinho mais de seguidores na época, a galera ficava falando pro Fabio que ele tava usando o meu cenário. Aí ele ficava muito puto. É lógico que ele ia ficar puto, tá ligado? Imagina, ele montar o cenário todo bonitinho pra ele. Aí a galera só comentando, tá no cenário do Mark, tá no cenário do Mark. Aí eu comecei a gravar de frente pra porta, tá ligado? Que ele tinha lá na porta, perto dele. Eu até gravei um vídeo clássico, que eu acho que é o Feio, não sei se você lembra. Vantagens de ser feio, que eu gravei lá. Nossa, aquele vídeo lá. Aquele vídeo lá eu copiei tudo do Doug Stanhope, que é um comediante americano. Copiei tudo dele. Basicamente eu traduzi tudo que ele falava. E eu lembro na época, deu uns 10 milhões de vinhos aquela porra. Deixa eu ver agora. Vamos ver se eu acho. Foi bom aquele vídeo, véi. Só porque eu tava bem feinho na época. Hã? Careca. Ah, na época... Eu tava bem feinho na época. Eu? Uhum. Ah, mas eu sempre sou bem feinho. Deixa eu ver isso na época. Eu sou feio. Vamos ver se eu acho o vídeo. Não, é vantagens de ser feio. Eu sou macaco. Tio do nada, tá ligado? Não, isso aqui é da época do... Eu sei. Da gremista lá, que falou do goleiro do Aranha. Aham. Foi um dos vídeos que... Os primeiros vídeos viralizou. Aqui, ó. As vantagens de ser feio. 6 milhões de visualizações. Eu era realmente meio feinho, né, mano? Mano, eu sou feio, cara. Nossa, mas tá tão magrinho. Saudades. Vamos lá. Tem o nosso fundo, faz muito tempo. É o meu desenho favorito. É. Você vê disso? Na quinta posição, a gente vai colocar... Qual é o teu desenho favorito? Mr. Pickles. Mr. Pickles? Ah, ele é muito bom mesmo. Meu desenho favorito é American Dad. American Dad e Family Guy. Eu gosto muito do Seth MacFarlane, que ele é dublador, né? Ele fez também o Ted. Ele é muito bom. Quando eu era adolescente, assim, mais ou menos uns 13, 14 anos, eu queria ser igual a ele, que ele fazia piada social e etc e tal. E ninguém falava, não, ele é esquerdista, ele é democrata. Se bem que esquerdista é democrata, republicano, aliás. Vamos lá. Vamos lá. Sobre uma tecnologia do futuro. Essa tecnologia seria um e-mails e mensagens em formato de holograma, certo? No episódio Bart do Futuro, que é o 17º da temporada 11, que foi exibido lá nos anos 2000, faz um tempinho, faz 21 anos, caralho. Nossa, faz tempo. Mostra algumas coisas do futuro e como muito seria. Nem tinha nascido ainda. Nesse episódio, por exemplo, aparecem os dois filhos do Flanders, o Ned Flanders, que é aquele religioso. Já não. E mostra que os dois são gays. Então, o episódio já foi polêmico, que já envolve religião, um monte de coisa do tipo. E também é um episódio que vocês vão lembrar, onde aparece o Donald Trump como presidente. Isso 16 anos antes dele ser eleito. Nossa, que piram. Cara, mas eu acho que, tipo assim, em algum momento o Simpson ia acertar em alguma previsão, porque é, tipo, 30 e poucos anos de série, tá ligado? Se em algum momento eles não acertassem alguma coisa, ia aparecer errado. Nesse episódio você consegue ver que as mensagens aparecem todas em hologramas, além de alguns shows de artistas que já não estão mais vivos, que são feitos dessa forma também. Inclusive, nesse negócio de show de artistas que já se foi, já é um bom tempo. Como, por exemplo, em 2014, durante a premiação da Billboard Music Awards, onde eles colocaram o Michael Jackson pra se apresentar, né? Recentemente a gente teve um show da Deulane, né? O MC Kevin. Nossa, mas... Ai, ai, ai. Não, isso aqui eu sou contra. Porque, tipo assim, com toda sinceridade, apareceu o holograma do Kevin ali, tu acha que a família do Kevin ganhou alguma coisa com isso? É, é complicado. Aparecendo, então tá muito mais... Acho que já teve um show do Tupac. Não, mas eu engraçado. É, o Tupac foi o primeiro que eu vi. Tupac, Notorious Big, mais uma galera reunida. Na época que a Billboard fez isso, duas empresas, a holograma USA, e a mesma das hologramas, as duas juntas, cobraram a Billboard porque elas teriam a patente da tecnologia. Então, na época ainda era um negócio muito, caraca, é nossa, é nossa, é nossa. Hoje você vê a Deulane fazendo. A tecnologia uma hora parece, ah, isso aí não tem como popularizar e do nada tá popularizando. Mas lá o que aparece não é só esse holograma, né? Aparece também o holograma das mensagens. Então, por isso, a gente vai falar da criação de um celular que pode rolar em breve. Isso porque no dia 29 de dezembro de 2018, a Samsung patenteou uma ideia de celular que emite hologramas da tela. Nossa, que doideira, mano. Isso é, isso é. Ah, mas eu acho meio bobo o holograma, velho. Dá pra ver, segura o celular e vê o negócio na tua frente porque precisa de um holograma, precisa levantar assim. A não ser... É verdade, né? Porque, tipo assim, tu quer fazer... Por que que tu precisa ver a pessoa? Tipo, tô em reunião, por exemplo. Vai, reunião. Aí vai lá, bota um holograma na frente, igual eu vejo em filme futurista, né? Parece o holograma do cara falando, não, nós temos que fazer isso, isso, isso. Mas, mano, é só botar no Viva Voz. É a mesma coisa. E o cara pode falar, imagina que tu tem que se vestir bem arrumado pra poder aparecer no holograma, sabendo que tu poderia estar conversando de cueca. Vai ser muito doido, tá? Cara, mas sabe uma invenção boa que eu achei? É uma parada que eles inventaram que é, tipo assim, eles vendem duas bocas. Imagina que tu compra uma boca e a Bruna foi visitar a mãe dela. Não, boca a boca mesmo, de pessoa. Aí tu compra duas bocas, uma pra tua e outra pra Bruna. Aí a Bruna vai visitar a mãe dela e tu tá aí na tua casa. Aí se tu quiser beijar ela, meio que tu faz a web chamada lá, aí tu beija a boca que tu comprou e ela vai sentir o beijo lá, beijando a outra boca, tá ligado? Sentir o teu beijo lá. Nossa, mas é meio doentio. Aí eu não sei, mas achei bacana a ideia aí, velho. É bacaninha. Será que tem também... Eu ia falar se tinha outros produtos que vinham junto, mas... Basicamente, é uma extensão de tela. Você vai poder ver aqui e ver pra cá a mesma imagem que tava lá. Isso aí vai revolucionar o Web Namoro, hein? Aqui, entendeu? Vão ter níveis de animação, tá? Tem que falar também que até hoje a gente não produziu nada pensando nessa tecnologia. Então o que a gente tem não é muito... Sei lá, não chama muita atenção em formato de holograma, entendeu? Mas quando os caras começarem a pensar nisso e fizerem ali os desenhos já pensando nisso, o cara vai dar um tiro, vai sair daqui, vai vazar lá em cima e vai matar o cara que tá voando lá em cima. Pra fora do celular, entendeu? Imagina que nem... Então essa é a pirra. Essa tecnologia vai mudar tudo, até a forma como os caras criam os filmes de hoje em dia. Uma outra empresa que também tá investindo pesado e que nesse ano de 2022 pretende já lançar uma forma de usar hologramas no celular é a Ikin. A ideia da Ikin já é diferente daquela que a Samsung... Ikin parece o nome de um pro player de LOL. A Samsung tem, a Samsung quer lançar um celular, certo? A Ikin quer lançar um negócio que você vai colocar na tela de qualquer tipo de celular, os que já existem, e depois disso ela passa a reproduzir os holograma. Então tipo assim, você pega o seu celular... É um filtrinho? Coloca esse negócio na tela e vai poder ter holograma. Eu acho que já dá pra fazer isso de forma amadora, que eu já vi, né? Coloca tipo um... Celofane. Negócio de garrafa. Não, um negócio de garrafa. Cortado, eu acho que é. Aí tem que colocar umas imagens já... Próprio pra holograma, assim. Eu já vi algo do tipo, mas eu não lembro como que faz. Bom, provavelmente vai ser lançado agora em 2022 e o preço será de 500 dólares. Então, o Samsung vai acertar. Barato não, né? Olha, caro pra caro. Não, eu achei que ele ia falar 500 reais, mas ele terminou falando 500 dólares. Falei, não, não, não é barato não. Na quarta posição a gente vai falar do tradutor de bebês, que aparece no episódio 24 da terceira temporada, Lá dos longínquos anos 90, de 1992, cara. Nossa. Em 1992, os caras estavam falando de um tradutor de bebê, né? Isso aí eu não acho que eles conseguem fazer não, velho. Oi? Tradutor de bebê, tipo, o que o bebê fala. Porque o bebê não pensa nada, velho. Exatamente, ele não tem a noção de uma língua, tá ligado? Pois é. Irmão do rosto. Mas eu acho que gato dá. Gato, cachorro, acho que dá. Não pra entender diretamente o que ele fala, mas o que ele quer, com um tipo de latido, tá ligado? Por exemplo, eu sei quando o tipo de miado que o meu gato faz, quando ele quer comer, quando ele quer carinho, quando ele quer sair, tá ligado? O Homer desaparecido retorna e pede pra ele um dinheiro emprestado. Pra fazer o quê? Pra fazer um protótipo de um dispositivo que reconhece e traduz o que os bebês estão chorando e estão falando ali, né? No episódio, o irmão do Homer fica muito rico com isso e, por incrível que pareça, já tem gente que fala que consegue fazer isso daí, que consegue pegar o choro do bebê e falar por que ele tá chorando. Sério? Sério, já tem esse aplicativo há um bom tempo, inclusive. Desde 2009, tem um aplicativo chamado Cry Translator, que é tradução de choro. Oi? Já tem um aplicativo? Ah, traduzindo choro. É, tá ligado, traduzindo choro, basicamente, que mostra por que o bebê tá chorando. Ele se baseia no tom, no volume e na frequência do choro do bebê. Ou seja, ele acredita que o bebê tem um padrão que ele se comunica de alguma forma, né? Porque se o bebê não sabe o que ele tá fazendo, ele só tá chorando porque é natural pra ele chorar, tu vai reconhecer o quê? Se nem o bebê reconhece, tá ligado? Então ele assume que o bebê tem um padrão, inclusive ele fala que são cinco padrões que podem ser identificados. Sono, fome, estresse e tesão. Uepa! Dead e chateação. Eu achei meio curioso que não tem a opção dor, que eu acho que é a mais preocupante. Se o bebê tá chorando, tu quer saber se ele tá com dor ou não, né? Que é onde ele pode estar doente. Mas ok. E esse aplicativo promete entregar 94... Se o bebê já nasce com dor, aí tá estragado, né? Não, eu não entendo. Apesar disso, não é ainda o aplicativo que aparece lá no Simpson, onde literalmente o cara consegue traduzir. O bebê chora um pouquinho e fala, quero papinha de amendoim com banana. Tá ligado? É tipo isso, entendeu? Detalhado o negócio. Exato. Na terceira posição, vamos falar de uma previsão aqui que vai acontecer a qualquer minuto na nossa realidade. Por quê? No mesmo episódio, Bart no futuro, mostra lá o Donald Trump como presidente e depois dele, quem assume seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, que é a Lisa Simpson, certo? Até hoje, os Estados Unidos não teve uma mulher como presidente. Então, tipo assim... Teve sim, tem no... Don't Luck Up. Amor, Alarm, Erickson. Tu assistiu esse filme, aliás? Não, não. Não olhe pra cima? Porra, tem que assistir, velho. Pô, vai assistir, cara. Tô por fora. Pô, se a galera falar pra gente assistir amanhã no cinema, vamos assistir. Cara, é muito legal, muito bom, muito bom mesmo. Vocês poderiam acertar isso, que a primeira mulher seria depois do Trump. Mas aí você vai falar, ah, Fabio, mas quem ganhou foi o Biden, não foi uma mulher. Só que a vice do Biden é uma mulher. Então, se a previsão tiver certa, o Biden cai e ela assume o local dele. Que não é difícil, né? Biden é meio velho. Vocês vão ver muita gente falando, caraca, o Simpson previu que a primeira mulher ia ser depois do Donald Trump. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a colonização de Marte. Essa ideia hoje que a gente tá liderando muito, né? O Elon Musk, que tem um projeto de começar... Eu medo desse cara aí também, velho. Oi? Eu tenho medo desse cara aí. Eu também, mano. Eu acho ainda que ele é o anticristo, cara. Tenho quase certeza disso. Focar o Alipo 2026 e mandar um milhão de pessoas até 2050. Não, olha só. É um projeto só um pouquinho ousado, né? E que se parece um pouco com o episódio 16 da 27ª temporada, onde a Lisa é uma voluntária pra colonizar Marte. Mas esse bagulho de colonizar Marte já existe desde os anos 50, 40? Desde quando descobriram, falam de colonizar Marte. Não sei se foi assim, o seu previsto foi. Eu acho muito da hora, porque eles sempre estão envolvidos nas maiores coisas do planeta, tá ligado? É, mano. Seria um bagulho muito louco. Só que lá no filme, o plano não dá certo e o foguete acaba chegando em Marte somente em 2051. Meu Deus. Então, olha que doideiro. O Elon Musk quer já mandar algum foguete em 2022 pra Marte, não necessariamente tripulado. Mas se realmente der errado, quando ele começar a mandar ali nos próximos anos, essa galera só chegaria em Marte depois de mais três décadas. Que era pra quando já tivesse todo mundo lá, né? É, um milhão de pessoas. Meu Deus. Então tomara que o Simpson não acerta em essa. Essa não dá pra acertar, não. Cara, mas tá ligado que é difícil morar em Marte, né? Depois a gente vai ver um vídeo sobre isso, do Ridley, que é um dos canais que eu mais assisto. Vou mostrar um vídeo, o porquê que é uma... Daí pra Marte. Acho que todo mundo sabe que é uma... Daí pra Marte, né? Mas, tipo... Eu não sei não, velho. A situação... Não tem o assigênio lá, não? Não, não tem nada, cara. Ah, então aí é. Se tu ficar sem um traje espacial, tu explode. Sério? Não, tu não explode. Tu meio que, tipo... Já viu aquele peixe triste? Ah, já, 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 já. Tô ligado. Peixe triste. É por causa da pressão atmosférica. Isso, é. Tu fica assim, ó. Tá ligado? Aham. Fica desse jeito. Uma das maiores viagens é a comida virtual. Esse episódio foi exibido em 1997 e ele se passa no ano de 2030, tá? É tipo assim, realmente parece que os caras previram. Porque o Homer e a Marge experimentam um brownie que era de realidade virtual. Era um brownie virtual, certo? Obviamente era uma piada. Sim. Mas já tem algumas empresas trabalhando nisso, por incrível que pareça. Inclusive, tem uma empresa britânica... Isso aí vai revolucionar a alimentação. ...que você paga 129 dólares. Olha o preço. 129 dólares. Pra você receber uma série de experiências de restaurante em casa e você usar no seu óculos de realidade virtual. Nossa, que doentia. Então tu vai no restaurante... Ah, quero ir no restaurante italiano hoje. Tu coloca ali e você vai até o restaurante italiano. Mas não come, né? Pode escolher tudo que você vai receber. Mano, por incrível que pareça isso. A comida chega lá, pô. Oi? A comida chega até tua casa? É. E aí ele fica olhando no óculos, tá ligado? Como se ele estivesse no restaurante. Nossa, mas é meio triste, né? É verdade. Já tá acontecendo. Mano, olha que doideira isso. Só que daí você vai falar... Ah, Fabio. Pô, o cara só mete o óculos ali no desenho, no Simpsons. O cara realmente come a comida. É diferente. Mas também já tem gente tentando fazer isso. Então eu vou falar de dois estudos aqui que são muito importantes. Um deles tá rolando pra algumas pessoas de uma universidade de Tel Aviv, lá de Israel. Esses caras conseguiram criar um algoritmo que ele entende ingredientes e ele pode gerar imagens a partir daquilo. O que isso quer dizer? Por exemplo, você colocou lá fermento, leite, você entendeu? Ovo, não sei o quê. O que isso dá? Dá um bolo de laranja. Então vai aparecer a foto do bolo de laranja a partir do ingrediente. Você não escreveu o bolo de laranja. Mas só botou os ingredientes. Só os ingredientes. E forma o que aquilo forma. Entendeu? Qual é a ideia desse algoritmo? Ele tá sendo usado agora pra comida e ele pode ser usado inclusive por essa empresa aí que tá vendendo a experiência. Porque daí você vai poder ver o cara cozinhando lá. Aí o cara só vai escrever, digitar o que é e vai aparecer a imagem pra você. Nossa, que doideira, mano. Por isso que eu tive que trazer. Porque uma tecnologia... Descomendado, eu digo. É igual o teu pô, Zé. A tecnologia também é meio perigosa. Por quê? Porque ela pode impactar o mundo dos filmes adultos. Porque imagina se você puder escrever foto, mano. Que é isso que os caras criaram, mano. Você escreve, tipo assim... Eu não tenho mais interesse com essas coisas. Ela está no colo dele, entendeu? É, porque daí ela vai aparecer de qualquer jeito. Você pode criar um filme adulto. Você pode criar um filme de alguém que tá na vida de outra pessoa. Dá pra ver tudo. VR lá? Oi? Tem VR lá? Não, mas provavelmente deve ter site de VR. As coisas. Enfim. Mas é uma parte da tecnologia que aparece ali que já foi criada. Uma outra parte da tecnologia que vem sendo criada... Ela vem sendo feita por duas equipes de dois locais diferentes. Uma de Singapura e a outra de Tóquio. A de Singapura tá trabalhando focada em enganar a língua. Pra poder gerar sabor na língua. Você vai colocar um negocinho na língua... E você vai sentir o sabor de algo. Isso foi meio gay. Eles já viram que aumentando e diminuindo a temperatura... Eles conseguem poder sentir o sabor doce. Muito gay, velho. Então, tipo assim... A pessoa colocava aquilo na língua... Colocava um cookie de chocolate na boca... E aí eles pediam pro equipamento mudar o sabor pra chocolate branco. E a pessoa sentiu o sabor de chocolate branco. Em vez do chocolate preto. É. É bem bizarro. Meu, que bizarro isso, mano. Do outro lado, a equipe de Tóquio tá estudando o maxilar. E aí eles colocam uns eletrodos na pessoa. Aqui no maxilar. E quando a pessoa coloca o cookie na boca... Eles pedem pra pessoa mastigar. Né? Como se... Pra comer normal, né? Ali o cookie. A pessoa come normalmente o cookie... E eles fazem você sentir como se o cookie fosse... Brita. E literalmente você tá comendo o cookie. Porque você vai e vem e você fala... Caraca, mas tá muito duro. Ou então eles fazem ficar tipo assim... Esfarelado tipo uma farofa. Eles mudam a textura da comida dentro da sua boca... Através de um choque que eles mudam no maxilar. Então misturando tudo isso... Provavelmente no futuro próximo... A gente vai ter sim comida virtual. Que provavelmente vai ser usada dessa forma. Isso aí vai revolucionar a fome, né? Você vai usar um óculos de verdade virtual. Pois é, cara. É o que eu mais queria, Maicon. Era não sentir fome nunca. Que aí eu sairia pelo mundo dando aí, tá ligado? Não, então... Tem três coisas assim que eu... Que eu... Eu acho que tipo... É a base da sobrevivência. E é por isso que as pessoas saem de casa pra trabalhar. E ficam em subemprego. A vida toda. Que é... Alimentação. Moradia. E água, né? É sobrevivência no geral. Aí, por exemplo, se você nunca sentisse sono na vida... Você não precisaria ter uma casa, tá ligado? Se você nunca sentisse sono na vida. Não precisaria ter literalmente uma casa. Se você nunca sentisse fome, você nunca ia precisar trabalhar... Pra comprar comida, porque você não sente fome. Se você não sente sede, é a mesma coisa. Então tu não precisa mais trabalhar, velho. Porque tu não sente fome. Tu não precisa de uma casa, porque tu não dorme. E tu não precisa de água, porque tu não tem sede. E tu pode ficar só zanzando pelo mundo, tá ligado? Tá, era um ambiente. E aí você vai colocar esse negócio na língua ali que eu falei. E aqui no maxilar, certo? E aí você vai comer o que você quiser. Você vai enganar o seu cérebro. Isso, inclusive, tá sendo pesquisado por quê? Pra ser utilizado por pessoas que têm obesidade. Que não conseguem parar de comer por algum... Sei lá, a pessoa tem ansiedade mesmo. Não consegue parar de comer. Eu sou assim. Então eles iam fazer a pessoa tomar a água. Porque ela precisa tomar a água. E sentir o sabor de Coca-Cola, por exemplo. Ou sentir o sabor de suco de laranja. É, no caso ajudaria. Ah, mas o que ajuda também é comprar zero, né? Isso ajuda também. Porque substituiria várias paradas, né? É, você ia comer saudade. Zero deve ser ruim pra saúde, velho. Não, é ruim pra caralho. Qualquer coisa zero é ruim pra saúde. Porque, tipo assim, ó... Então, é melhor... Por exemplo, aqui no meu... Na minha Monster aqui, ó. Ele tem zero carboidrato, zero açúcares. Mas tem muito sódio. Tem um monte de vitamina. Isso é bom? Tem muita cafeína. Bom, no final das contas, não é tão ruim isso aqui. Isso aí tem... Isso aí é ruim pro coração, né? Isso aí tem de cavalo também, né? Tem, tem. É o que dá o sabor, bom. De boi, de boi. Você come, tipo, alface e sente o sabor de um hambúrguer. Não, o que tem... Cavalo é aquilo que os marombos injetam no braço. Então, ia ajudar muita gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu... Muito brabo, cara. Basta pedindo uma parte de dois minutos. Vamos ver mais vídeos. Não agora, né? Mas vamos ver sempre vídeos do... Ô, 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 Michael. ...do Fabio, que é interessante. Oi? Com certeza. Inclusive, eu queria pedir pra galera se inscrever lá no canal dele. Se inscreve lá no canal Planeta Novo, rapaziada. Quem tá aí no corte. Falta pouco pra 3 milhões, hein? Falta pouco pra 3 milhões, rapaziada. E assiste esse vídeo aqui também que falta pouco pra 1 milhão. Com certeza. Beleza. 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 Beleza.